Pai, você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém, tá sozinho, você faz parte desse caminho. Que hoje eu sigo em paz. Não é normal, não é normal, ver o meu pai chorar. Uma lágrima rola no canto dos olhos quando me ouve cantar. Meu protetor, meu rei, você merece, ensinou o respeito, o amor, o carinho, o verdadeiro pai da leste. Melhor amigo, nunca vou te esquecer, só basta me olhar no espelho porque eu sou você. Sei que nada dura pra sempre, ainda dói as saudades da minha mãe. E você sempre estará vivo nos nossos corações. Poderia te dar um carro, uma moto, casa e dinheiro sem fim. Mas te dou minha voz e sua homenagem, garanto que está muito mais feliz. De coração pra coração, com muito orgulho acima de tudo. Ouça a voz da minha alma, eu vou ser o melhor pai do mundo. Não liguei pra nada e nem ninguém. O que passou, passou já era, porque quem nunca errou? Atira a primeira pedra, meu pai é meu filho, meu único irmão. Velho camarada, foi com você que eu aprendi a ser um homem indicado. E há muita coisa pra aprender com o meu professor da escola da vida. Láguas caem, cicatrizando as minhas feridas, eu sou quem sou, é mérito seu. E fim de papo, eu reconheço, um pai igual a você é raro. Humilde guerreiro, batalhador, nunca precisou fazer coisas erradas. Com uma bicicleta e várias ferramentas saiu, trouxe comida pra casa. Pai é aquele que cria, o que dá o respeito, carinho e amor para os meus filhos. Pois vou ser um pai igual ao senhor. Será que você lembra daquele menino que andava descalço? Cabelo cacheado, viaje no tempo e volte no passado. E você verá que sempre fez o seu papel. Esqueço da leste porque sempre serei seu Daniel. Tem muitas coisas no meu coração que não dá pra falar. Coloque a sua música no toque do seu celular. Pra quando eu te ligar, você lembre do amor. Que eu, a Carol, o Rodrigo, ela é que sentimos pelo senhor. Não é normal, não é normal, ver o meu pai chorar. Uma lágrima rola no canto dos olhos, quando me ouve cantar. Meu protetor, meu rei, você merece ensinar o carinho, respeito, amor. Verdadeiro, o pai da leste. Acesse já www.mundodofunk.com Vem pro meu mundo Oh meu Deus, que beleza Oh meu Deus, que beleza